Que me droga a pé Se por alguns, se por alguns Eu observar e só observar A isquiu anzol, a isquiu anzol A isquiu anzol, a isquiu anzol Ainda assim estarei pronto Pra comemorar, sem me dominar Menos pra mim, que curioso, curioso O mar escuro, trará o medo Lato a lado, com os corais Mais coloridos Valeu a pena Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Eu sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusão Valeu a pena